Mês de junho se foi, e vocês viram no vídeo da nossa caçada que a gente encontrou bastante coisa. Acaba que muita coisa a gente acaba não conseguindo gravar. Então, nesse vídeo eu vou trazer uma atualização da minha coleção, das miniaturas que eu encontrei esse mês de junho. Olá, muito dos colecionáveis! Eu me chamo Fábio Zanardo. Seja bem-vindo ao canal Xadon Colecionáveis, onde a gente fala tudo sobre miniaturas e colecionáveis. Nesse vídeo nós vamos mostrar várias miniaturas, vai ser um mega unboxing e uma coisa legal é que a gente não tem mais tanto espaço aqui. Então vão ser várias miniaturas, vai faltar espaço e esse mês eu acabei adquirindo mais dois expositores para fazer a pintura e um expositor para a gente fazer uma reforma. Então se você quer que eu traga esse vídeo para o canal, deixa nos comentários aí que vai ajudar bastante aqui. se você quer ver esse tipo de comentário, a situação e a reforma que a gente vai fazer. A gente vai manter o padrão de cores do nosso expositor, que é preto e vermelho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta do nosso conteúdo, apoia a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, para que sempre que tiver vídeo novo aqui vocês possam ser notificados. Curta e compartilha esse vídeo, pois ajuda demais o canal a estar sempre crescendo e sempre estar trazendo o melhor do mundo do colecionismo para vocês. E se você gosta de outros tipos de vídeos, também deixa no comentário aí o que você quer que a gente traga para esse canal. Então, roda a vinheta que tem bastante coisa para a gente mostrar. Então está aqui, eu estou trazendo as miniaturas dentro dessa caixa aqui, para fazer um suspense, era a caixa que eu tinha. Então, vamos mostrar algumas miniaturas. Eu vou abrir as miniaturas para a gente estar olhando elas e a gente vai estar colocando no expositor e algumas miniaturas a gente vai ter que colocar no expositor. Então, futuramente a gente vai ter um vídeo mostrando o novo formato dos expositores que vai estar aqui atrás. Então, vamos lá, vamos abrir, eu vou deixar de lado aqui. Tem bastante coisa. São vinte e poucas miniaturas que a gente conseguiu esse mês. A primeira delas é essa belezinha aqui, ó. É esse 69 Shelby GT500. Muito legal essa miniatura, ela está com uma coloração roxa bem legal, cara. Bem legal mesmo. Não tem muito detalhamento, tá? Mas está show de bola essa miniatura. Vamos para a abertura. Vamos olhar direitinho. Aí, ó. GT500, um conversível. Olha que legal aqui, cara. Tem essa parte aqui, ó. Sem vidro atrás, ó. Bem legal, um roxo. Bem brilhante, ó. Os detalhinhos na maçaneta ali, ó. Os decais. A parte da frente sem muito detalhamento. A segunda lateral aqui. A rodinha é uma five spoke, tá? Tem os modelinhos certinhos também. Se você quer que a gente comente sobre as rodinhas, sobre os modelos de rodinha, coloca nos comentários aí. E a parte de cima da miniatura. E dentro ali, não tem muito detalhamento, né? Bem legal essa miniatura. Vamos lá, vamos para a próxima que não podemos perder tempo. Mais uma miniatura aqui. A Mitsubishi Pajero Evolution. Eu gosto muito dessas miniaturas assim. Eu já tenho várias aqui no nosso expositor. E essa aqui não poderia deixar. A gente vamos também abrir. As rodinhas dela estão bem legal. Eu acho legal esse tipo de rodinha. Mas também dá para a gente estar substituindo também. Fica bem legal umas rodinhas off-road nela. A primeira lateral. A parte da frente. A surpresa para essa miniatura é... A frente dela está bem detalhada. Com os faróis aqui em decal. Muito legal. AliArte é a versão esportiva da Mitsubishi, né? A parte de trás. A parte da traseira já não tem tanto detalhamento, né? A parte de cima. Bem legal. E aqui a parte de baixo. Mitsubishi Pajero Evolution. Esse molde é desse ano, 2022. Nós estamos em 2023, mas... A primeira versão dela saiu em 2023. Foi feito o molde em 2022. Aqui já vamos para... Uma dobradinha aqui. Dois Porsches 911. Um GT3 e um Carrera RS27. Essa miniatura aqui, ela existe na vida real. Vou deixar no cantinho aqui. Para vocês verem essa miniatura. É uma miniatura em homenagem aos 75 anos. Das Porsches, né? Então, está bem legal. Retro Racers. Série Retro Racers. Bem legal. Vamos olhar primeiro essa daqui. O Porsche é bastante colecionável, né? Então, muita gente gosta dos Porsche, né? Carreira. Carreira. Bem legal essa miniatura, cara. As rodinhas aqui também. Só com o aro em prata, né? A parte da frente. Logotipo da Porsche. A cor clássica branca, né? A segunda lateral. A parte traseira. Surpreendentemente, tem o simbolinho ali, ó. 75 anos. Carreira. 911. E o escrito Porsche. Bem legal. A lanterna foi feita com o próprio plástico da miniatura. Achei bem legal. A parte de baixo da miniatura. Porsche 911 Carreira RS1. Show de bola. E essa outra miniatura aqui, que também é um Porsche 911 na versão GT. Então, tá aqui. Olha que bonita essa miniatura, cara. Num vermelho legal. As rodas douradas combinou bastante com a miniatura. A parte de cima, o logotipo da Porsche ali, ó. O aerofólio, a parte de cima. Olha, é bem legal, cara. A traseira dela. Olha, impressionante. Foi a Hot Wheels ter trazido a plaquinha. Hot Wheels 2023, olha. Muito legal. A parte de baixo da miniatura. Molde de 2021. Essa miniatura já tinha saído, já. Muito legal. Show de bola, cara. Nossa próxima miniatura aqui. É esse belíssimo Renault Sport RS1. Cara, eu gosto bastante das versões de corrida, né. Essa série HW Turbo é bem legal. Gosto bastante dessa série. Então, vamos lá. Vamos abrir. Muita gente fica desesperado quando eu abro rasgando assim. Mas é bem legal, cara. Olha a rodinha dela. Essa roda ficou muito legal, cara. Muito, muito legal nessa miniatura. A Hot Wheels, ela não manda tanto essa rodinha aqui. Mas é bem legal, cara. A lateral dele tá show de bola. Até no aerofólio aqui, ó. Renault Sport 01, ó. Parte da frente sem muitos detalhamentos. Aqui era pra ter o logotipo da Renault. Não tem. Aqui em cima aqui, ó. Como se fosse um pouco do vidro, um preto Renault Sport. Aqui já vemos uns defeitinhos na miniatura, né. Na pintura da miniatura. A segunda lateral. Cara, essa rodinha tá muito legal, velho. Mostrei demais essa rodinha. E a parte traseira da miniatura também sem muito detalhamento, tá. A parte de cima aqui, que tá bem judiadinha. Mas a miniatura é bem legal, cara. Muito bonita mesmo. E a parte de baixo, chapada. Como se fosse de corrida mesmo. RS Sport. É um log de 2015. Então, é um pouco mais antiguinho. Vamos pra próxima. Outra miniatura muito legal. Esse 72 Stingray Conversível. Eu gosto bastante de miniatura conversível. E gosto muito de Corvette. Esse é um Corvette Stingray. Então, vamos olhar. Vamos abrir essa miniatura. Esse azul dela tá bem legal, cara. Um azul metálico bem legal. Os detalhinhos ali. Como se fosse a entrada de ar ali, né. As rodinhas simples, né. Normal. A parte da frente. A miniatura. Eles fizeram a parte de cima aqui levantada do farolzinho, né. E por dentro do farol de acrílico. A segunda lateral. E a traseira. A traseira ficou legal, cara. Por incrível que pareça, tem plaquinha ali da Califórnia, né. A plaquinha eu não consigo identificar ali. 8HI. E o símbolo da Corvette com a lanterna. Cara, ficou bem legal a parte traseira, cara. Bem legal mesmo. Por dentro. Tá cromado. E sem muitos acabamentos aqui por fora. Vamos lá. Vamos para a próxima. Trazendo um Fiat 500 elétrico. Fiat 500Z. É um lançamento da Hot Wheels também. Tá. Vamos abrir essa miniatura. Tá aqui, ó. Bem pequenininha. Hot Wheels não costuma respeitar muita escala, então... Se for olhar, o Corvette tem a mesma... Tem o mesmo tamanho, praticamente, do Fiat 500. Tá aqui, ó. Ele tá num verde água, azul mais clarinho. Parte da frente. E é legal que eles trouxeram o logotipo da Fiat. Trouxeram o farol aqui, né. A segunda lateral. Logotipo da Hot Wheels ali. E a parte traseira da miniatura sem nenhum detalhamento. A parte de cima. Miniaturinha bem bacana, cara. Bem legal. Gosto bastante de miniatura assim. Pequenininha. E pra combinar com essa miniatura pequenininha, nada mais justo de trazer essa miniatura aqui. Tá. Essa miniatura é um pouco mais velha. Já é de alguns lotes pra trás, mas eu não tinha encontrado. A mesma coisa acontece com a com o Kombi amarela, que eu também queria bastante. Mas essa tá impossível. E pelos preços, tá bem caro. Tá girando a média de 50, 60, 70 reais uma miniatura mainline. Que, sinceramente, não me agrada. E o Cast nem é muito legal. É porque muita gente gosta de Kombi e acaba subindo o preço. Então, essa miniatura, ela também é o terrante daquela caixa. Vou deixar no vídeo aí o terrante da caixa. Então, vamos abrir a miniatura. Como eu comentei, ó. O simbolinho do terrante. Ele é um terrante, não é super, tá? Ele é um terrante da caixa. Só vem uma por caixa. Então, por isso, foi bem difícil de encontrar. E eu consegui só encontrar essa miniatura agora, tá? Então, tá aqui. Olha que miniatura bonitinha, cara. Ele lembra muito o Civic. Aquele Civic pequenininho, verde. Ela já saiu também. Uma outra miniatura amarelinha. A parte da frente parece que não tá. Tá bem marretada, né? Bem meia boca. As laterais estão legais. As duas. Tem lá a P-Rionon. Tá? Não conheço. Ih, o simbolinho do terrante ali. A parte traseira também, sem nenhum detalhamento, a parte de cima. Show de bola. E a parte de baixo da miniatura. Morris Mini cromada. Bem legal, cara. Miniatura show de bola. Entrando na linha dos Corvettes novamente, esse 62 Corvette Gasser. Bem legal essa miniatura. Tá num vermelho show de bola, tá? Pra quem não sabe, o Gasser é um estilo de carros, né? De corrida. Onde, geralmente, a frente tem uma roda bem pequena. E ela é bem avançada. Geralmente, tem a tendência a inverter. A parte de trás mais alta e a parte da frente mais baixa. Mas não é o caso do Gasser. É uma categoria que tem a parte da frente bem elevada. E esse Gasser aqui tá nesse nível, cara. Esse vermelho tá bem legal. As pinturas, eles estão show de bola. A roda cromada também combinou bastante. Apesar de ser aqui nesse modelo mais simples. A parte da frente da miniatura também, muito legal. O motor ressaltado aqui também ficou bem legal. Já aproveitando pra olhar a parte de cima. E tem umas linhas aqui, ó. Que acompanha também o decal. Que eu achei bem legal. O capô. Muito top. A segunda lateral da miniatura. E a parte traseira também com pouco detalhamento. E aqui nós temos a parte de baixo. E a do Scorvette. Molde de 2021. O molde que saiu esse ano ainda. Saiu o ano passado, no caso. Mais uma miniatura aqui. E essa muito cobiçada. É muito legal essa miniatura. Muito bem detalhada. Também da linha HW Turbo. É uma linha que eu sou muito fã. Tá muito legal essa miniatura. Vamos abrir. Essa também foi bem difícil de achar. Essa dos lotes mais novos. Essa daqui realmente tá fantástica. Eu já olhei os detalhes dela. Vamos mostrar aqui. Tá num preto brilhante. Muito lindo, né? Muito bonito. E essa daqui merece uma troquinha de rodas. Então, se você quer ver a troca de rodas, coloca nos comentários aí que eu trago o vídeo pra vocês. Olha que coisa linda, cara. A frente com bastante detalhamento. Um detalhamento no logotipo. Na lanterna. Nos faróis, né? Olha que coisa linda. A segunda lateral. Um preto. Muito linda. A parte de trás também com todos os decais. Todos os decais. Muito legal. 560 secs. Logotipo da Mercedes. AMG. E a plaquinha da AMG. E a lanterna pintada também. Que ficou show de bola, cara. Essa miniatura é incrível. Dá pra olhar ali dentro, ali, ó. Os alto-falantes ali de trás. Muito legal, cara. Ele não tem a coluna... A coluna... Do meio, o que eles chamam, né? Que é essa divisãozinha. Tá show de bola essa miniatura, cara. A parte de baixo sem muito detalhamento. 1989 Mercedes-Benz. 560 secs. AMG. Top, 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 top. Trazendo uma picape pra vocês aqui agora. Também fechadinha. Essa daqui já é da Meistro. Não é da Hot Wheels. E tá bem legal. Essa miniatura é uma Blazer. Vamos abrir a caixinha aqui. Cuidado com o ânimos aí, né? Essa miniatura já saiu há uns 2 ou 3 anos já. No catálogo da Meistro. E eu só consegui encontrar ela esse ano. Eu tenho várias miniaturas já da Meistro de novo pra tá trazendo outro vídeo. Então já sabe. Se quiser, comenta aí pra tá trazendo. Mas ela tá muito legal, cara. A Meistro continua com os mesmos problemas de não ter interior, né? Então o vidro fumê atrapalha bastante. Pra competir com o Hot Wheels, né? Mas tá no vermelho legal. A parte traseira com pouco detalhamento. Só escrito Chevrolet ali, as lanternas, tá? A segunda lateral. E a parte da frente também. Só pintadinho ali o símbolo da Chevrolet. E nada mais. A parte de cima da miniatura. A parte de baixo da miniatura aqui, ó. Um Chevrolet K5 Blazer, tá? Essa miniatura, ela faz parzinho com a caminhonetinha aqui. A Ford F-150. Se for olhar aqui, ó. É da mesma linha, tá? As rodinhas são idênticas, tá? Apesar de ser marcas diferentes, ela faz... Tem o mesmo estilo de detalhamento. Essa daqui também foi show de bola. Muito difícil de encontrar. A Audi 94. Com esse decal aqui em vermelho e preto. Ela lembra muito da polícia militar aqui do estado de São Paulo. Então, vamos abrir também. E olhar em detalhes. A roda combinou bastante também. Gosto desse tipo de roda nessa miniatura. Os DKI estão legais. Audi 4. Número 4. Símbolo da Hot Wheels ali. Audi Sport. Bem legal a miniatura. O vidro traseiro ali. Ele só tem o pneu da... O banco da frente aqui. A parte da frente da miniatura. Já um pouquinho mais detalhado. Não tem farol. Porque é um carro de corrida, né? Então, não tem realmente farol. Símbolo da Audi. Budir ali também, ó. A segunda lateral. Aqui com a gradezinha, ó. Se tiver a preocupação de fazer a gradezinha de proteção pro piloto ali. Muito legal a área de ventilação, de escape. E a parte traseira, sem muito detalhamento. Miniatura fica legal colocar um... Dar uma tirada nesses DKI's e colocar um logo aqui no DKI da Polícia Militar. Já vira um carro da Polícia Militar, né? A parte de trás aqui, ó. Pode olhar a sua gaiola de proteção ali. Tem alguma coisa ali que eu não consigo enxergar. Se eu conseguir trazer uma imagem ali mais detalhada, eu trago pra vocês na edição. Na parte de cima aqui, ó. O para-brisa tá craqueladinho ali. Lembrando um para-sol e o unipador de para-brisa ali desenhado no para-brisa. Show de bola essa miniatura, cara. Próxima miniatura, eu tava bastante atrás também. É esse 82 Toyota Supra. Muito legal essa miniatura dos anos 80. Já saiu o Supra denenar o ano passado. Então tá bem legal também pra combinar. Então vamos olhar essa miniatura aqui. Aqui, ó. Bem legal no vermelho também. Tá com os body kits. Bem legal o vidro traseiro aqui com os detalhinhos. Achei bem legal. A roda é uma roda diferente. A Hot Wheels não costuma trazer essa roda. Achei bem interessante pra esse tipo de miniatura. Com três aros, né. Com o Spoke. A parte da frente. Tem até um desenho ali de um cabo entrando na frente ali. A parte de cima aqui, ó. Já aproveitando. Olhando aqui. Tem alguns detalhinhos aqui no capô. E a parte de trás também. Estilo corrida, né. A segunda lateral. Achei legal que eles pintaram a maçaneta de preto também. Pra combinar com todo o carro, né. E a parte de trás, surpreendentemente, está pintada. Tem o símbolo. Vamos trazer mais pra frente aqui. Toyota Supra. Hot Wheels e o símbolo. As lanternas pintadas também. A parte de baixo da miniatura. Toyota Supra. Bem legal a miniatura, cara. Bem legal mesmo. Trazendo aqui mais um. Esse daqui é bem legal. Eu gosto muito da série. Gazzmonkey. Apareceu. Eu peguei esse daqui com a cartela da Gazzmonkey Garage. É um 68 Corvette. Esse Corvette realmente existe. Vou deixar aqui no vídeo aqui. Uma imagem desse Corvette. Não sei se é da mesma cor. Mas é bem legal esse Corvette. Eles fabricaram esse Corvette mesmo. Em parceria com a Hot Wheels. Então, vamos olhar de pertinho. Símbolo da Hot Wheels em fogo ali. Bem legal. Motor bem ressaltado. Está chegando quase na altura do teto aqui. A parte da frente da miniatura. É um Corvette, né? Então, sem muita coisa na frente, né? Diferente do molde aqui. Tem o farol elevado. Esse aqui não tem. Também não é conversível, né? A segunda lateral. Também tem a saída de escape ali, ó. A parte traseira. Sem muitos detalhamentos também. Sem placa, sem nada. A parte de cima da miniatura. Ficou show de bola, cara. Ele está com um amarelo, um dourado. Combinou bastante com a miniatura. A Gazzmonkey. 68 Corvette. Molde 2016. Está bem legal essa miniatura também para a coleção. E aí? O que você achou dessas miniaturas? Qual delas você teria na sua coleção? Coloca aí nos comentários. Para a gente tentar discutir no qual o seu top 5. Então, para mim, eu não poderia deixar de elencar aí um top 5. Todas as miniaturas são bem legais. Eu filtro bastante as miniaturas que eu quero para a minha coleção. Então, em quinto lugar, eu acho que eu colocaria esse Corvette azul. Ficou muito legal. A pintura dele azul ficou fora de sério. E o cromado, a escolha de roda poderia ser um pouquinho diferente. Por isso que ele não é mais alto aí na escolha. Mas esse detalhinho da lanterna está levantada aqui também. Foi bem legal. A Hot Wheels não tem esse costume de lançar desse jeito. E a parte de trás está bem detalhada. Muito legal. A próxima, em quarto lugar. Esse, a Mitsubishi Pajero Evolution. Está bem legal. Perdeu também por não ter tanto detalhamento atrás. Podia ter algumas ranhuras no pneu aqui. Uma lanterna traseira. Ficaria muito legal. Mas também está numa pintura legal. A escolha de rodas já foi melhor do que a do Corvette azul. E a parte da frente sem comentários. Com decal. Eu gosto muito quando tem decal nos faróis. Ficou bem clean a pintura dele. Os decais. Tudo está bem legal. Em terceiro lugar, eu trago esse Porsche. Que eu achei que ficou muito legal. A escolha de rodas ficou perfeita. A cor também ficou muito bonita. As faixas aqui. A frente bem detalhada. A parte dos faróis aqui em acrílico. O logotipo da Porsche aqui na frente. A parte de trás trazendo ali as lanternas, a Porsche, a plaquinha. Cara, isso aqui ficou muito legal. Muito legal mesmo. A miniatura. E em segundo lugar. Bem difícil de escolher entre as miniaturas. Eu fico em segundo lugar com esse Corvette da Gas Monkey. A pintura dele está fora de sério. Uma pintura fosca, dourada. Que está muito legal. Essas chamas aqui combinou bastante. O molde não é tão detalhado. A parte de trás não é tão detalhada. Mas eu gostei muito da pintura. O detalhamento eu vou fazer depois as lanternas aqui. Para fazer o detalhamento. Os faróis aqui não tem muito o que fazer. Porque ele é interno. Mas ficou bem legal esse molde aqui. A parte de baixo. Um marrom. Que também não é muito comum de ver na Hot Wheels. Então ficou bem legal em segundo lugar. E em primeiro lugar. Não poderia deixar de ser. Essa belíssima Mercedes. Não, isso aqui é de outro nível, cara. Outro nível. A pintura está incrível. Merece aqui um zoomzinho. As rodas aqui estão bem legal. Índio de acabamento da frente, ó. Até o farol de milha ali está pintadinho. Muito legal. O molde novo na Hot Wheels, né? A parte traseira é um show aparte, cara. 560 sec. AMG. Muito legal. Bem detalhadinho. E aí? Qual que é o seu top 5? Coloca aí nos comentários. Para a gente poder estar discutindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí para a gente. Que ajuda demais. Siga-nos nas redes sociais. Eu estou sempre postando novidade. Sempre postando coisas do mundo do colecionismo. Tudo que tem chegado de novidade. Vamos ter um vídeo também falando de algumas novidades. Que surgiram no mês de junho. E o mês de julho aí. Para vocês estarem a par do mundo dos colecionáveis. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez. Fui. Eu vou ficando por aqui.